O Hamer oferece uma pós-graduação em User Experience Design. O estudante que opta pelo curso de User Experience Design, ele vai trabalhar como a interface entre o usuário final e o fornecedor. Ele vai conhecer conceitos sobre design, sobre programação, e ele vai ser o intermediador entre a interface que o usuário final vai ter a experiência fazendo a utilização, e o criador, quem de fato vai programar. O estudante que opta por fazer esse programa, ele vai fazer dois semestres de curso, então ele vai ter matérias práticas e matérias conceituais, e no terceiro semestre ele vai fazer um estágio de aproximadamente 180 horas e desenvolver um projeto final para aprovação do programa. O estudante que se forma no nosso programa de User Experience Design, normalmente ele vai atuar como gerente de produtos. Fazer essa interligação entre o usuário final e o criador, os estudantes que optarem por aplicar para o programa de User Experience Design, eles precisam ter uma graduação, ou no mínimo um tecnólogo de três anos e a proficiência do inglês, mas tanto o tecnólogo quanto a graduação não necessariamente precisam ser na área de design, pode ser qualquer formação. Esse, assim como todos os outros programas oferecidos pelo Humber College, são elegíveis ao PGWP, que pode ser de um a três anos de duração. E se você se interessou por um dos nossos programas e quer mais informações, entre em contato com a One Education, eles são nossos representantes oficiais aqui no Brasil e eles vão auxiliar vocês em todo esse projeto, desde a escolha do seu curso do Curso Ideal, que faça sentido para a sua trajetória, até a sua chegada no Canadá.